O calor aperta, mas nem isso afasta os amantes do desporto de uma boa aula de pilates. No fundo, o convívio, a prática desportiva e o facto de ser gratuito são as principais vantagens apontadas por quem participa. Olha, eu vim ocasionalmente, andava de bicicleta por aqui, embora frequente o ginásio fitifano, e eu roubei a participar. E porquê? Porque eu gosto muito de desporto, partigo de desporto há mais de 30 anos, tenho 52 anos, e é por isso mesmo. Porque sou sócia do Fit for Fame e tento sempre participar nestes eventos que eles fazem nestas aulas, e agora muito mais, estamos no verão, e depois é convívio, ter convívio pela aula em si, uma aula muito boa. Só vantagem? Só vantagem, sim, sim. A ideia, a partir da Câmara Municipal de Valdecâmbra, dinamizar o grande espaço verde existente no Parque da Cidade e cativar a população para a prática do desporto, são os objetivos principais. É importante para a população em geral e estamos na dita crise e é gratuito, e traz todos os benefícios do exercício físico. As manhãs do parque foi uma ideia da Câmara Municipal, onde nós participámos com todo gosto. E depois à tarde teremos aqui o nosso grande e magnífico pandei, onde teremos todas as outras modalidades que temos no nosso ginásio. Nós, aqui em Valdecâmbra, estamos a apostar essencialmente em qualificar e estruturar o espaço existente para a prática do exercício físico regular. O primeiro passo foi dado com a construção desta grande obra, que é o Parque da Cidade. Após a infraestrutura construída, agora é preciso dar-lhe vida e dar continuidade ao projeto. E foi com isso que o nosso setor de desporto teve esta ideia fantástica, em colaboração com uma série de associações, dinamizar todas as manhãs durante o verão exercício físico com acesso gratuito para todas as idades no centro da cidade, no nosso Parque da Cidade. As manhãs desportivas vão continuar pelo menos até ao final do verão, onde para além das aulas de pilates, cycle, body pump, jump e shbam, fazem parte do calendário desportivo.